salve salve galera aqui quem fala é o Cris com mais um vídeo mais um game player do canal Dica Master galera hoje a gente vai jogar conhecer um pouco aqui do Banish tá é Ghost of New Wethering é um jogo um RPG de ação tá feito aí desenvolvido pela Don Nod é um estúdio galera que tem aí no seu currículo não sei se vocês vão lembrar um tempo atrás lançou aí o Remember Me era um jogo bem bacana o primeiro jogo desse estúdio e era bem legal depois eles ganharam um jogo aí mais notoriedade quando fizeram o Life Stranger né e entre outros né e depois eles lançaram o Vampyr é o último que eles lançaram que foi bem recebido pela crítica foi o Juicente que é um jogo que a galera chamava de simulador de escalagem né mas era bem legal bem colorido e tal então assim é um é é um estúdio que tem em seu currículo aí e como principal característica a narração tá então esse jogo aqui o Banish ele é um RPG de ação uma narrativa bem bem empolgante aí que é a marca mais forte aí desse estúdio tá bom vamos conhecer um pouco do jogo é essa gente começar aqui galera lembrar aqui para vocês é alguns avisos né inclusive vou ter que abrir ali o afterburner para gente mostrar a taxa de frames essas coisas uso do GPU CPU e memória RAM vai estar no canto superior esquerdo da sua tela tá bom eu vou deixar também é toda a configuração do meu PC na descrição do vídeo e as configurações que eu tô rodando o jogo tá bom vai estar na descrição do vídeo galera vou deixar também o link fixado o link do meu blog você vai poder baixar e jogar a conhecer você mesmo o jogo aí para ver se você vai curtir tá bom nesse mesmo link tem um link para loja do jogo caso você goste queira apoiar a o estúdio né os desenvolvedores desenvolvedores vai ter um link lá da Steam também é recomendo bastante é um estúdio novo mas que faz bastante jogo bacana então esse possível você vai lá baixo até essa se você gostar vai lá e apoia comprando o jogo que é bem legal para apoiar um mais no estúdio aí e faz jogos bacana para a gente beleza galera vamos dar início aqui madame sr a ship lies anchor off new eden atender stands at your disposal e a dreamt of clouds create long fluffy masters low over the sea I dreamed of the abyss In the darkest reaches Of the deepest ocean A good day to you, my love And a good day to you, too What are we in New England? Welcome to America Something's bothering you Charles's letter What of it? The ghost must be uncommonly dangerous Or he would banish it himself And we shall charge him double I'm serious If the Reverend needs help This can be no easy business Red, you best be ready Oh, be careful, Master Duarte Your apprentice stands ready to serve Come on, Antea We need to go Night beat Rory McWraith Gallant to the last Life to the living Death to the dead Consider our lovers Antea and Red The greatest banishers I ever knew Life to the living, we say And death to the dead It is not so simple It is not so simple Since the dawn of humanity The dead have lingered Dead as alive We are complex and emotional beings Many entangled are the ties that bind Since the beginning of memory Banishers have fought to sever those ties Death is but a trifle Death is but a trifle It comes to us all To haunt or be haunted There lies the true horror I, Charles Davenport, should know it The haunting of New Eden scared me to death I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse If this is June, I'd hate to see January I'd wanted to freeze my backside off in the summertime I'd have stayed in Scotland London London wasn't much better Look at it As cold as a bishop's arse And twice as white I don't mind saying it I'm very disappointed Charles wasn't lying New Eden is cold as death You may well be disappointed Alec You may well be at the tavern With a hot grog Or two Bom, é isso aí galera, vamos iniciar aqui. A gente vai iniciar primeiro com o personagem feminino, que é Athena, né? Antena, algo desse tipo. Antea, nossa Athena foi longe, Antea. Galera, eu vou falando, então vai atrapalhar um pouco a legenda, né? Então, acho que nessa questão vai prejudicar um pouco vocês na questão. A questão de absorver a história, né? Mas, eu vou tentar não atrapalhar tanto. O que já deu pra gente perceber é que eles são uma espécie de hunters, né? De caçadores que matam esses fantasmas e tal. Enfim, parece que a base da história ser essa, né? Os gráficos são bem bonitos. Pelo jeito, ele é linear, né? Não é mundo aberto. O jogo ainda precisa... Apesar de ter uns gráficos bem bacanas, ele e algumas partes dão um certo gargalo aí, né? No desempenho. Então, acho que precisa ser meio que calibrado isso. O jogo já vem com a UID Fidelity Super Resolution. E já vem também com o DLSS da NVIDIA, tá, galera? A gente tá usando o DLSS da NVIDIA, tá, galera? Mas, tá, bem legal pra jogar, tá? Tem que entrar aí de alguma forma, dar a volta. E aqui não vai dar mesmo. Precionei RB pra destruir elementos. Ah, tá. Tem que achar um outro jeito de entrar ali. Tem que achar um outro jeito de entrar ali. Tem que achar um outro jeito de entrar ali, tá, 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 tá. Eu acho que isso prejudica um pouco um RPG. Você não pertenece aqui. Tudo bem? Continua! O que é isso? o 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 vai ser bem legal pra mim vou ficar muito agradecido então se não for inscrito se inscreva deixa um comentário e deixa o like que vai me ajudar bastante tá e tem bastante coisa legal aí no canal tá galera o 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